LOQUETA MUSIC OS MELHORES LANÇAMENTOS NÓS TE BOTA E SOMEM CAVOU POTA XEREK QUANDO TU GEME MEU NOME TENGO A TUA ALGEMADA O COCHÃO PEGA FUGO GESTÃO DIFERENCIADA QUE TU VAI QUERER DINHAO EU NÃO NAMORO COM NINGUÉM FAIR NÃO MENHA CUZA JÁ DUTERA VEDA DE ARTISTA PEGA OS HOMEM QUE EU QUERO SE SUAT ME DA MOLE VAI GANHAR UMA X6-0 SÓ ADIU TÁ COMIGO FECHAR CUPO E TENTA CERA SE ENVOLVE A CERTA DA GESTÃO INTELIGENTE NÃO NÃO NOT SUME OU OU MÁCIMA DEIXAR SEU CUPU QuENTE SE ENVOLVE CASA certa DA AGESTÃO INTELIGENTE NÃO 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 Donna SUME OU OMAMSIMA DEIXAR SEU CUPU QUENTE NÃO 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 NOT SUME OU OU Christine SOME OU EMB Martha hyvä DeIXAR SEU CUPU QUENTE SE ENVOLVE CASA CERTA DA AGESTÃO INTELIGENTE COSSIENTEMENTE SE NUNCA DEPENDEM TÍA DO PÉ RUBRAÇO COMIGO ZÁI NO BIT Pilantra safada, pensa que nós é besta Não assumi romance, mas adora safadiça Sem essa de adutério, nós te bota e some Cavou com tua xereque quando tu geme meu nome Tico a tua algemada, o colchão pega fogo Gestão diferenciada que tu vai querer de novo Eu não namoro com ninguém, faz não, minha coisa já adutera Vida de artista pega os homens que eu quero Se suar, te me dá mole, vai ganhar uma x6-0 Só de tá comigo, fecha tudo, tanto é cedo Se envolve com a certa da gestão inteligente Nós não assumiu a máxima, deixa seu corpo quente Se envolve com a certa da gestão inteligente Nós não assumiu a máxima, deixa seu corpo quente Se envolve com a certa da gestão inteligente Conscientemente, cedo fica dependente do pé Vida de artista pega os homens que eu quero Descobre com a mesma coisa Que pensa que você pede com a grande ajuda Eu não sei Obrigado.